Na santa misericórdia do divino rei de reis Quando o poeta nasci, cantador Deus me fez No chão da terra dos padres eu canto mais uma vez Eu agradeço a vocês como é bom que Deus nos unha Pra se fazer uma história do direito de ser fortuna E deixar pra o povo que mora na cidade o ira curta Eu quero é que Deus reúna muitos barcos desse corpo Esquecendo o sofrimento e momentos de desconforto Quem não quer sofrer na vida pede a Deus pra nascer É em busca do conforto que eu quero cantar falando Sendo um representante do que Deus está gostando Quem fala muito desgraça acaba se desgraçando Se Deus tiver me ajudando e a musa perto de mim Se as rosas da poesia se abrirem nesse jardim Vai ter cheiro no começo e vai ter essência no fim Tenho que seguir assim se o trabalho é comum Se eu não posso guardar feudo vou me virar um feudo Quem fala muito fantasma acaba encontrando E convívio foi mais um que vieram bem e fez E também de pico d'água conterrâneo de vocês Um pico d'água que vale você e vocês que errei Quero trazer pra vocês transmissão de energia Pra ninguém ficar com medo da gente na cantoria Quem fala muito em quem morre encontra um espírito Se a noite é picadoria e o talento Deus nos deu Pode explorar seu cavalo que eu vou explorar o erro Pra não faltar o meu verso e nem só pra nada nos deu Aquilo que Deus me deu quero passar pra vocês Prova que sou corajoso pra seguir sem timidez Quem está com medo é Dilma de pagar pelo que vês Eu vim cantar dessa vez pra ver se passo no teste Que eu não vou passar um dia de São Paulo pra Odeste Afinar minha virola e depois não andar de pé Eu me saí do Acreste e deixei minha região Cruzei todo o Pernambuco, trouxe Deus no coração E o que é que eu quero falando do que é rir no meu céu Eu vivo na profissão, o dia eu vou na primavera Quando eu passo alguém me manda, quando eu chego Deus me espera Quando o sol eu guardo o povo e quando falo é Deus em pé Vou enfrentar a pantera que contra pela estrada Corajoso toda noite eu formo de madrugada Que Deus me mudou no mundo pra não ter medo de nada Na primeira maionada o anjo da música Se não faltar combustível, como toda poesia Nós vamos montar a noite com o véu na casa Trazer toda alegria aqui é minha atitude Como simples repetista eu sempre fiz o que pude E se preguiça for doença eu tenho muita saúde Quero que Deus me pude já que aí está a velha marca Se o caminho for estreito Deus mostra como está na marca Que eu preparei os meus ombros pra qualquer tipo de nada Eu vou do jeito de vagas antes de se suicidar Dizer que a minha coragem me leva a qualquer lugar Que as pessoas me convidam e Deus permite eu cantar Hoje se Deus me ajuda e eu não me torna cativo O postado do horizonte ou ressraiивал O mais puro e nem ritmo Pra alcançar neste pódigo todo meu homem é vivo Como repente está vivo a gratar o meu ego Que vivo da natureza, quem me pega eu não lego Pra não atar de vergonha a viola que carrego Não vou dizer que me treguem, nem falar que estou dançando E eu sou como um calango no oitão arrudeando Que um cabra corta um pedaço e o outro fica saudável Pra frente é que eu vou andando sem querer olhar pra trás Lutando pra fazer nome como muita gente faz Se cururo é treinoso acredito que eu sou um avaliz Passar as cordas vocais que tenho no pensamento Cantar o novo terrestre e mexer na terra e no vento Porque o mundo é quem sabe do nosso gostinho Vou permanecer atento com o peso que me ajudo Eu nasci com essa ideia, daqui pra frente eu não mudo Que um homem só é covarde quando desiste E que matam, eu queria dizer ao povo o presente E que vem e o que mudava muito caixa imostraamente E se a gente gasta o mundo vai faltar tudo Só nesse tempo o presente que a gente está alistando Vale mais dinheiro da sua lei poderai suborora Que milhões botar e saia grande de um da cor e um vazão Por isso estou abraçando esse pico que após Escutar o repetista valoriza sua voz E acho que esse pico nada superou o tapalhóis Vou sair com a minha voz dizendo a quem me der bem Vou dizer que a tola é prédio do cruz de Belém Água que não tem um pico, mas vou ir a um amanhã Amanhã eu vou também dizer para o meu vizinho Que estive na Paraíba, fui tratado com carinho E conheci o pico da água maior do que sobra Vou viver no meu caminho, quando eu estiver chegando Eu cantei do Iaú, mas Jesus me auxiliando Para o pico da água descendo e o peneque de estudar Amanhã estou chegando, dizendo em Caruaú Que virei o Iaú, da gente que quebrou tabu Pico da água que supera a barragem lá do açúcar Não foi para quebrar tabu, mas foi para a morte, para a rebre Nós faremos o bairro e abarremos o arpente Que bairro, o lombo, o lombo e o lombo E não tem um filho que a gente tem um pico Que bairro, o lombo, o lombo, o lombo E o quarto de dezembro que está na justiça Que bairro, o lombo, o lombo, o lombo Que bairro, o lombo, o lombo, o lombo, o lombo A juventude de hoje vive muito diferente Toda banda sem futuro faz ela pular na frente Esquece das coisas boas do tempo dos mais da frente Hoje é tudo diferente do tempo da minha aldeia Mulher encostando as pernas que seja bonito ou feia Se o pai ver pra um filho se arrisca, dirá a cadeia A cadeia vive cheia de gente fraca e sem fé Que gosta do que não presta, que briga no cabaré Se fala em frente a leão e ele nem sabe quem é Muitos não sabem o que é e o mundo que Jesus sonha Tem uma erva maldita que é chamada de maconha Tirando a moral dos pobres e destruindo a vergonha Gente fraca que nem soube lá pra viver e melhorar Tá aí em casa mas não sabe se vai sair ou chegar Não me escuto mais falando com a cara no celular Tá difícil de mudar a nossa comunidade No meu tempo tinha craques, só no de jogos da cidade Hoje é um craque de pedra matando a humanidade É séria por apertado e o lance pra sempre aquele Meu filho só sobe um dia que eu iria falar com ele Porque viu meu retrato dentro do celular E é pra esse eu já quero em um mundo Mas sem virtude Câncer é doença do sexo matando a nossa saúde E um barra de uma manda droga fora com a juventude É uma da juventude como sabe quebrada Porque não se especifica pra ter a vida mudada Só quer que os pais se aposentem pra comer sem fazer nada Nós temos uma camada sem querer fazer o bem Querendo liberar drogas, muitos punidos e já querem Quebra, destruir o resto, agora o que ainda tem Se vive nesse país, vem perdido no mundo até E o rito, cocaína, esquecendo o café Pegada, vida sagrada, abre e não sabe o que é Tá seco, engarapé e a barra que ficou lá A barra pegando fogo que nem o bombeiro apaga Estreve, escobrando as contas que a gente deve amar E quem não preenche a vaga do amor de uma criança O que aconteceu ontem na população da França Meu querido é que outros países exijam de uma vingança E o avanço da dança e o avanço da dança Uma vida boa, Deus está em toda igreja No coração da pessoa Quem vive se vive ou pessoa, o pobre só finge juro Matar a vida ou coisa prática, roubar é coisa comum E pastor, venendo Jesus em toda esquina Comunista é sempre um, não aceita divisão É melhor estar na igreja, no pastor, no chateuzão Do que estar de madrugada, de colunho, comadão É uma decepção que a gente vem grande ar A gente voltou perto de começo Se vergonhar, mas nas bonitas culturas Ninguém tenta enrolar Nós tivemos este ângulo grande baixa do reprime Se o Rio Grandeiro morreu Sebastião está doente Foram para o ano que tinha deixado a gente Sebastião está doente E João não volta mais Além de Paulo de Itaço Que pra mim foi bom rapaz Da cidade de Valpias Que fez tantos festivais Paulo não vai voltar mais Pra escutar nossa voz Mas que eu não aceito andar Se o Rio transformou-se em pós Este ano foi louvado E julgou muito de nós Junca da sua voz A viúva tagarela Gente de Paulo de Itaço Chorou olhando pra vela E Dona Rita tá levando Do que tanto carregou A morte e o rei de tabela Só pra fazer pois a dor Mata a carne e põe na copa Só dentro o espírito voa Repara e deixe a saudade Da família da tesouro Que para deixar saudade da família da tesouro Do que tanto carregou A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Toda mãe tem amor no coração Pois não quer que a misera lhe ocorra Uma mãe nunca quer que o filho morra Porque mãe não quer filho no cachorrão Quer ver que filho na terra Diversão para ser transmitor de alegria E quando vê o seu filho na turma fria E se pudesse ela estava no seu lado Quando a mãe vê o filho assassinado Pega a Deus pra morrer no mesmo dia Através do sardão quando morreu Muita gente chorou Embatidara a tristeza Partiu de lá na cara Território da terra esmereceu Sua mãe não olhou o corpo O seu corpo juntado Essa roda de alegria Mas o mundo perdeu com nostalgia Quando teveu aquele monstro assassinado Quando a mãe vê o filho assassinado Pega a Deus pra morrer no mesmo dia Toda mãe quer um filho no altar Quer um filho pra ser um cidadão Uma mãe não quer filho na prisão Toda mãe quer ter filho pra rezar Veja a mãe Ninguém foi pra me escombar Que roubou o fumar E que me guia Mas a mãe teve um filho E não sabia que seu filho E não sabia que seu filho A ser um homem errado E por toda mãe Vem do filho assassinado Pega a Deus pra morrer no mesmo dia 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 Quando eu deixar de cantar Enquanto a morte não vem Pra eu não ficar de cantar Pra eu não ficar em casa Na solida eu sem ninguém Vou pra cantica dos ouro Pagar e ouvir também Eu quando deixar de cantar Vou lembrar dias passados Vou olhar lá na estante Meus troféus empoelhados Mas na boca dos ouvidos Meus versos é o melhor Meus troféus em cerro já 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 Vou vai cantar constantemente Vou ver meu neto mais velho Dizendo o hortico sempre Tocando numa viola Que criou os paraíte Quando eu não fiz erguete Começa assim que tortura Fiz no meu filho mais velho Olhando a viola escura Foi essa viola velha Que me criou a borrada Posso ofender a corpura Sem a viola cabarão Sem poder gravar cedeia De repente de canção Vou me transformar em peças No Museu da Saúde Só vou deixar no salão A minha viola dela Mas não vou deixar vender E nem dou a pancria entera Que a mulher fez os meninos Mas que meu o meu foi aé Quando na viola dela Eu não puder mais tocar O problema da cultura Que eu hoje tenho no ar Vou ter que escutar outros cantando No meu lugar Quando eu não puder cantar Ou ouvir outros cantando Se eu não tocar na viola Ou ouvir outros cantando Se é meu tempo que passou Mas eu tenho que fazer Quando eu fico só rezando Em casa na capelinha Não vou dirigir meu carro Nem viajar numa linha E ouvir a mulher dizendo Que voz meu marido Diga em mim Se eu deixar a amiguinha O meu corpo e vivo em paz Onde me vem o programa Em raio Que ela me faz Só deixe de assistir Já raio Quando eu não canto mais Fico em casa sentado Com uma alma penada Pagando por seu pecado E o cantador Vim dizendo Agora eu tô sussentado Quando eu estiver cansado Que não tiver nada estude Vou passar por minhas reações E me diga em Deus a jude O meu risco e picos velho Vou passar mais no meu Quando eu ficar sem saúde Só vendo em casa chorando O clube come a viola Que a mulher nem tá ligando E uma mulher que eu não quis Dizendo ele tá pagando Quando eu vejo Estão passando As minhas contas vocais Vou chamar-lhes Inclusive o clube de joais Pra o que ele está pagando Depois de eu Eu vou passar por minhas reações 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 Se dependesse do peito, cantarão de respeito Todo lugar era tratado com a moça em preconceito E o punido me roubasse nunca mais seria Se a gente pensasse que eu não tava na guerra e na paz Os anos do alçamento nem eu faria o que faz Antigamente eu não pedia a cana da fé Eu falava só de paz como um grande franciscano Ensinava a todo mundo o que é direito humano Depois do Papa Francisco eu fechava o ato e ganhava Eu que vivo desses mortos em qualquer localidade Essa ordemagem bonita com toda tranquilidade Pra mim eu estou voltando meu toze ano lhe dá Você é celebridade e o povo reconheceu Eu vou querendo morar no chão que você nasceu Pra receber uma homenagem como você recebeu Pra ter esse torno que eu me perdoe o peito de alegria Que nesse clube de dança onde já tá semelhinha Mas agora eu tô voltando e eu tô pra trazer canoim E eu vim dizer que era hoje na sua riqueira Que palmas pra pico d'água tem uma prazeria Que essa homenagem foi pura, santa e verdadeira Aqui um paião de primeira passou, por aqui eu sinto Depois da minha novidade eu vou ver como eu prossigo Que é o homem que tem duas peras pra passar por perto de mim O que é o homem que tem duas peras pra passar por perto de mim Se a homenagem foi pura, santa e verdadeira Que a homenagem foi pura, santa e verdadeira Que a homenagem foi pura, santa e verdadeira Música 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 Esse tremendo me deu o que eu estava querendo O padre fez uma fala que eu fiz que eu não me libero O padre quase prendia e eu também fiquei tremendo O sal que eu tô lhe dizendo e me diz, certeza não é Daqui a quarenta anos você é vida de vós perda Eu fui amelandeado cantando na igreja Eu voltei a essa terra pra mim com mais unidade O povo estava bonito, muito mais linda cidade E reze-me por aqui e me conta, não vamos lá Você é celebridade, eu que me encontrado amor Seu talento dividido, seu corpo é por e outrora Ninguém me adora, ninguém me adora, eu fé, Vieira, meu fé, agora Vieira, o que é que ele adora, eu testigo com a bailossa Pico na cor da peneira, ou pico na caminhão Talvez você ainda possa, porque esse é o direito é crento Vizendo em que santo não obra milagres no seu terreno Agora eu tinha certeza não obra milagres no seu terreno Eu nasci nesse terreno há muitos anos atrás Nasci no ar, no ar, no ar, eu convivei com meus pais Mas na cidade ainda, no ar, eu convivei com meus pais O aquece a placa, rapaz, em museu, o armazém Pra quando você tiver, oitenta, nove, dos pés Tem que saber, foi um padrão, e um dia os amigou E a peneira, oitenta, 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 oitenta Pois é, dar dez palmas para o poeta Chico e as filhas filhas da terra E oitenta, oitenta Bom, agora, até a presença de Zé Redis Feri, Feri do Triunfo Zé Freire, Nenê, Paulo, Luiz Bernardino e Alcina Barrista. Ainda também é o Pedro e sua esposa, Salete. Agradecer mais uma vez. Daqui a pouquinho ainda tem aqui o pedido do nosso amigo Vicento lá no posto. Acontecimentos atuais. Ainda temos também o pedido da canção do nosso amigo... ...e... Esse povo da frente quer ouvir cantador que trabalha e se organiza E hoje eu posso rasgar a sua calça, arrancar o motor dessa revista Que eu só vi receber o nome do meu deputado, confiar e matar o meu amigo E também que você não improvisa, hoje estou obrigada a me dizer Você tem que procurar outra coisa, um emprego na roça pra saber Tá matando a família de vergonha, inventando uma coisa sem saber Você hoje só desapareceu, seu nome eu ouvi, mas não destaco Vou cantar com você de improviso, pois não pense que eu volto já, seu sábio E eu vou ver se acerto, sim, o mundo desse bicho na cara de magado Mesmo com o meu deputado e alguém ataco, você sabe que eu nasci maior Mesmo assim eu podia respeitar o poeta que pra mim é menor Nessa troca de teixeira de Deus, se não nascer, não era menor Nessa troca de teixeira de Deus, se não nascer, não era menor Não era menor, não era menor, não era menor Não era menor, não era menor E se você era pra brincar na minha casa, nunca vai me falar Até café, sua cara foi feita sem menina, seu repete no jeito Amém Você é um repete que está sem fé, só subiu nesse palco de atrevido Você disse que alguém estava pedindo, que alguém solicita o meu convívio Sua esposa vai ter que dar licença, que eu vou dar uma pizza em seu amigo Seu repete que por mim não foi ouvido, e nessa briga só faço um liga a fim Seu repete que por mim não foi ouvido, e nessa briga só faço um liga a fim Você diz que é valente, mas não é sua conta queimoso E esse povo morrendo de vergonha, escutando o senhor cantando ruim Toda vida você cantou ruim, também que a plateia está sabendo Não precisa dizer que chique é fardo, que o povo da frente está dizendo O lugar que essa praga está cantando Não interessa o feio do que está 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 Não olharam pra ele, se ele tem vida é pra ele, não vai afundar em mim. Sempre o pretendo é aquele que está nessa caminhada. O terrorismo da França onde pegou a estrada. E acho que Maracabamba mexeu com a pessoa. Só pra ler boa a estrada porque não jogou o movimento. Quando ele tirou o sonho e foi cantar o pé que agora é o meu mundo. Agora que vinha perto ganha grande o mundo. Onde fez aquele braço vestido o povo devor. Dois circunstâncias na vida é outra razão. No futebol tem mais um o que vai causar emoção. O Santa Cruz tá na guarda, na primeira é um fortão. E o Vasco se preparando na segunda divisão. No futebol tem mais um o que vai causar emoção. No futebol tem mais um o que vai causar emoção. E o que vai causar emoção. No futebol tem mais um o que vai causar emoção. No futebol tem mais um o que vai causar emoção. A notícia que te espanca saiu na televisão Que o homem foi caminado, tirado no avião Dizem que está no rebote, eu não sei se está olhando Vai abrir a seleção, o modelo que jamais se fica A seleção brasileira, na firma e jogada linda E aquele cega o mundo, ninguém esqueceu ainda Notícia que indivídua, a gente vê todo dia Havia um dos programas, vivendo essa correria E Xuxa só foi pra redor depois que ninguém te mentiu A gentilha da Sevilha, provou que ainda é valente Mesmo com o rompeiro fora, ele comece dando ausente E a danada ainda jogou e ainda empatou com a lei Estão sempre matando gente, a matada está no meio Hoje a cidade de Sousa também viu o tiroteio A fumaça tomou conta e o negócio matando Assim é como o padeiro, quase que a coisa piora A tarde vai ter as costas, nós vamos ver se melhora Mas a ameaça não pode pagar tudo, eu não O que pobre tem direito A fome, tristeza e dor O que faz o compastor Acelera o servo ao perfeito O que gera o preconceito É a discriminação E o que faz o charlatão Esse já começa errado O servo é o percurso O que faz o charlatão A mãe que gera e não cria Nem sabe o que está percando Quem se acostuma a roubando Paga um crime todo dia Sempre que ando sem dia Canta um buraco no chão Ladrão que acusa ladrão Merece ser perdoado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Os olhos do invejoso Não tem reino outro bem Que não ajuda ninguém Pra Deus não é valoroso Pra Deus não é valoroso Na roça do preguiçoso Não tem que arroque um grão Quem não sabe dar perdão Não deve ser perdoado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Não tem que arroque um grão Amém. Quando a política é comprada, Ela então só sai perdendo, É tentado prometendo, Que faz tudo e não faz nada, Depois da hora passada, Deixa de dar atenção, Ao invés de honrar a gestão, Deixa um eleito nascado, Isso é quadrão perguntado, E se é respondendo, Sempre um homem em uma autoridade, Mas o peso da vida passa, Logo nesse quadro em tristeza, E não me acorda, E vou sofrer a maior calamidade, Se o homem chegar a ser idade, Se ele não tiver morto, A perna em treva, Mesmo sempre o adão de perdoeva, Recebendo carinho, Nada faz, Espeio o homem em uma terra, E nada faz, Vota o homem no mundo, E nada faz, Vota o homem no mundo, É o tempo que partiu, Todos três pela terra não ficar, O governo é quem pode se apontar, Quem é rico também, Quem é pobre, O repado é aquele que supreva, o pobre também nos tribunais, nenhum do homem algum de nada traz, vai o mundo algum de nada leva. Foi no mar que não foi fabricado e sozinho viveu no paraíso, mas falou pra Jesus no mar de rio, eu estou quase triste abandonado. Jesus disse, a mulher gera pecado, ele disse, não importa o que era o erro, Jesus disse, um dia se releva, ele disse que o homem não é capaz, e vem a obra do mundo e vai para trás, volta o homem e o mundo não leva. A mulher tem seguido os caminhos do Senhor, todo mundo precisa de amor e seguindo uma voz mais justa e cedo. Salvação é a procura que chega, ninguém pode perder essa noção, se a calada de Deus é o perdão, ninguém pode dizer que não é verdade, pra salvar toda a sua humanidade, meu fechoso, eu canto a salvação. O Espírito não pode se salvar, quando a carne só faz o que não presta, a pessoa que está de festa em festa nunca sobra um tempinho pra rezar, ele pode só me comemorar, e tirar um momento de oração, e a pessoa que nunca dá perdão, se esquece de fazer caridade, pra salvar toda a sua humanidade, Deus deixou do seu plano a salvação. Seja o pão que escuteu com o alimento, e o vinho também, o que brigou lá no meio, o pão se acabou, gerou o pão para o povo do momento, muitos peixes também, eu acusero, você pode prestar a realização, que esse livro chamado de Agorão, é um pouco do que me imaginário, pra salvar toda a sua humanidade, Deus deixou do seu plano a salvação. O Espírito não pode se salvar, quando o Cristo chegava convidado, disse a morte do mesmo vai ter fim, ele fez e pode fazer por mim, é bastante me inspirar, não, se souber que eu mereço ter perdão, ele dá o perdão sem ter maldade, e pra salvar toda a sua humanidade, Deus deixou do seu plano a salvação. Não é coisa que eu posso nem jurar, nem também viver só dentro da igreja, nem pedir que Jesus vem e me proteja, sem você nenhum ato lá de cá. É preciso você não humilhar, e não pode prestar mais atenção, que um homem se salva na ação, e no Estado que faz de humanidade, pra salvar toda a sua humanidade, Deus deixou do seu plano a salvação. Deus deixou uma história tão bonita, mas se o homem de igreja mais decora, é fazendo pecado a toda hora, sua história ficando esquisita, uma casa que Jesus não visita, é perdido até na união, e não confia no chá que o pastor do chápezão, que ele tem de Jesus e ser maldade, e pra salvar toda a sua humanidade, Deus deixou do seu plano a salvação. Você passa do jeito de Jesus, que acertou e que quis o pobrezinho, Madalena também ganhou caminho, que o era da terra deu a luz, aos pobres que estão a receber luz, ao pobre com fome deu o pão, mas também não esqueça a oração, que o Pai nosso é a reza da trindade, e a salvada da sua humanidade, Deus deixou desse mundo a salvação. Quando Cristo veio para perdoar, esse homem chamado de Jesus, sem motivo multar em uma cruz, uma cova parada e se juntar, uma cruz ele teve que fumar o amado também no coração, sem saber que ele ia dar perdão, escrito que é santo ser maldade, e pra salvar toda a sua humanidade, Deus deixou do seu plano a salvação. Amém. 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 Trabalhando Jesus vai me ajudando Sem que mereço o perdão Não critico no ladrão Mas não querem meu aterro Não tenho ódio do peito Nem do católico também Não sou melhor que ninguém Mas sou muito o que vem Corpo de fada de amor Que muita gente não fala Eu acredito que amada Pra que vivem o terror Se o meu inimigo for Me dizer que está carente Eu me lembro de repente Faço o grande amor da quem Não sou melhor que ninguém Mas sou muito o que vem Corpo de fada de amor Corpo de fada de amor Até é comigo que eu sou De toda religião Não passo decepção Nem um dia aonde vou Aonde o pastor chegou Eu fico dia em mente Se deu, dá o céu ao frente Pode dar pra mim também Não sou melhor que ninguém Mas sou muito o que vem Não quero sair pedindo Uma pessoa apontentada E posso sair sem nada E eu me sinto dividindo Não quero viver pedindo Como muita gente mente Eu peço a Jesus somente Porque já sei que ele tem Não sou melhor que ninguém Mas sou muito o que vem Me quer fazer a pincel Me perco Enxágua De fé No meu coração Eu confino Uma devoção Ou às vezes Eu fico Água Já me pira Pingo Apoio da água, vou pedir a dependência Deixa eu parar, quero repito Cantador morre também Mas sonho melhor de ninguém Traz honra o Deus Com o melão a segunda Você se quer viajando Que eu vou me acompanhando Para ver se vamos E não roubou Fica quieto no mundo Isso aí eu não garanto Não sei canalização De me dizer que sem latir Poeta cante por mim Que eu sou poeta e não canto Não cante para João O Paulo de Pérez é carroso Viva que é valoroso Também o Sebastião Cantantei não fui cantão E tem os mil divisões Pode apostar que eu garanto Que pra cantar eu sorri Poeta cante por mim Que eu sou poeta e não canto Cantante João Paralipando O meu cantador do passado Que já está sepultado Eu grito a moral aviando Que raio puto caretando Que é poeta todo canto Que eu me sinto e me levanto E no começo eu vi Poeta cante por mim Que eu sou poeta e não canto Cantante João Paralipando Cantante João Paralipando Meu cantador do sul Cantante João Paralipando Cantante João Paralipando Cantante João Paralipando Cantante João Paralipando Cantanteisine le start afi pralade Por que eu tava aí, não quero eu, quem é agora? Por que eu tava aí, não quero eu, quem é agora? Quero ir mais, eu vamos, quero ir mais, eu vou para Quero ir mais, eu vamos, quero ir mais, eu vou para Pico na rua foi dormir, me contente de vieira Eu ainda tô na cadeira, tentando de morar fora Esse povo que agora é um pouco poesia Por que eu não queria, quem é o reto, quem é agora? Quero ir mais, eu vamos, quero ir mais, eu vou para Quero ir mais, eu vou para, quem é o reto, quem é o reto Meu reto paraíba, não se gostou do meu reto Pois convide novamente, que eu venho aqui por aquela hora Não faça muita demora, me diga aí, qualquer dia Eu quero ir mais, eu vou para, quem é o reto, quem é o reto Quero ir mais, eu vou para, quem é o reto, quem é o reto Quero ir mais, eu vou para, quem é o reto Eu ainda tô dançado, tô sentado na cadeira De supermerde vieira, que me deram para agora A gente acaba a hora e festeja por quatro dias Sou um rei da Maria, quem é o reto, quem é o reto Quero ir mais, eu vou para, quem é o reto, quem é o reto Quero ir mais, eu vou para, quem é o reto, quem é o reto Quem é o rei que eu venho agora? Quem é o rei que eu venho agora? Quem é o rei que eu venho agora? Tá lindo, já vou dançar, velho, a hora é verdadeira Vamos juntar as cadeiras, mudar o povo pra fora E dizer, vamos embora, se não a maestria Quem é o rei que eu venho agora? 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 A mim, nem muita gente, mas não achando um munido Um cidadão do baquilo, uma caraca de sol E a mão, se eu olho, na sua filaria Quem é o rei que eu venho agora? 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 Quem é o rei que eu venho agora?